Música Olha a nossa carga já em cima É nóis galera, clandestino inside line mais uma vez com vocês Hoje eu vou mostrar pra vocês a carreta mais zoada aqui da empresa Não da minha empresa, mas da empresa que passa o trabalho pra gente Já começando Tudo quebrado Aqui tava tudo fodido Ela tá completamente zoada Bom, vamos fechar a lona Peraí, vou tirar a porta aqui De 1995 essa carcaça aqui, né? Olha só aí Ali quebrou, né? Quebrou comigo hoje de manhã Qual é que essa merda cai aí, né? Olha só isso daqui É, Europa os caras tá bem, velho Europa os caras tá de boa lá Só tem trem zerado Parece que nem pra botar galinha pra dormir em cima Esse troço aí não presta Passando da hora de virar prancha isso aí já Olha aqui Olha lá, clandestino O carro que tá indo pra Londres hoje, né? Esse aqui vai pra ali perto do Woolwich Ferry Ela nem estica, né? Como se diz, nem tudo que reluz é ouro Essa fecha lá de cá Depois nós vamos passar pro lado de lá Que tá pior ainda, né? Vou puxar bem isso aqui Porque ela já soltou comigo na viagem E vim de lá pra cá 1995 Ela É o ano que ela foi registrada Essa Essa chulamba aqui Só me deu dor de cabeça hoje Baú de lona cider Europeuzão Filé Porque na Europa nós estamos só no ouro, né? Ela nem garrancha aqui embaixo Essa Essa miséria aqui Ela nem pega o gancho ali Aqui a gente tá na cidade de Ipswich Fecha aí Não consegue fechar esse aqui antes Toda zoada Peguei os blocos de... É tipo, acho que é mármore Essa aqui ela não pega aqui É, eu te dou um toque aí depois aí Porque eu tô carregando agora Vai, tchau Vai, tchau, tchau Carregando Acabando de fechar o circo, né? Tô botando essa força toda aqui Porque Como ela tá zerada No vento Ela Ela solta as presilhas Tudo, né? Eu tive que parar umas duas vezes Pra fechá-la de novo Porque ela foi soltando aí Essas merda aí Fechar a porta aqui Porque senão ela fica aberta Depois nós esquece E ela abre no meio da estrada Agora o lado melhor Esse aqui é o lado que tá mais zerado Ah não, aqui ainda deram uma amarradinha Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Ó Pra ficar mais top Vai clandestino O negócio fechou Beleza Tá reclamando de quê, cara? Essa empresa aqui Ela é Ela trabalha junto com a nossa Essa carreta aqui não é da minha, né? Não é do Bennett Ela é de outra empresa Que passa as cargas Da prancha pra gente, né? Porque a minha empresa mesmo Ela faz só Ela faz geladeira e E container A gente não tem baú de lona Nem prancha Eu não falo nem agregado Porque As Essa empresa aqui Ela é menor do que a nossa Que essa minha, né? Ela é bem menor E Os dois são amigos, né? Então tipo assim Eles se dão a mão, né? Que tipo Se eu quisesse entrar Pra trabalhar nessa empresa aqui Mesmo ele gostando de mim Mas ele não me pegaria Porque Os dois são amigos, né? Eles trabalham juntos Então Como se diz, né? Os cachorros da mesma raça Não se mordem, né? Foda é Quando eu não gosto da lona É isso aí, ó Acabou aqui Ela tem que abrir tudo de novo Tem que fechar tudo de novo Vai, cara, destino Já foi remendada pra todo lado Esse aqui foi ladrão Esses cortes assim, ó Esse aqui é dos ladrãozinhos aqui, ó Eles cortam pra ver o que tem dentro Foi remendado ali já Esse aqui também é outra Eles que fazem isso lá O cara tá fazendo a pausa de noite aí Nas lay-by Eles vai lá e corta a lona Pra ver se tem alguma coisa de valor, né? Como é se é bebida Cigarra, tipo de coisa assim Tudo nem que drogado aí Sai de novo Cheio de carro aí pra Zoar Aqui, ó Zerada Vou colocar uma aqui só pra Você tá achando o quê? Aqui Europa é só luxo, velho Aí, ó Esse aí é a entrada de refrigeração De ar Tipo, entra um ventinho aqui, ó Vai lá pra dentro, ó Tipo, ó Pra carga não sentir calor Cês tão vendo aí, ó Esse aqui também é pra sinalizar Que o clandestino tá passando Esse vídeo é tipo uma bandeira, né? A panca da imundiça Bom, fechamos Vamos fechar A gente encerra o vídeo Queria só mostrar isso aí pra vocês mesmo Daqui vamos lá pra dentro de Londres Chegar lá em Londres A gente faz outro vídeo lá Mostra pro lugar lá, como é que é Beleza? Beijo na bunda Até a próxima E fumo, ó 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 E fumo, ó